O Santo dos Santos, uma exposição da Epístola aos Hebreus, por Andrew Muriel, capítulo 74, o pecado removido pelo sacrifício de si mesmo. Em Hebreus capítulo 9, versículos 25 ao 28, encontramos Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Nos versículos anteriores, o caráter espiritual e celestial da obra de Cristo foi contrastado com as figuras materiais e terrenas da antiga adoração. Neste capítulo veremos o contraste entre a incessante repetição da antiga aliança e da expressão de uma vez por todas e o para sempre da nova aliança. Repetição é uma prova de imperfeição. O que necessita ser feito uma única vez é algo consumado. É perfeito. É para sempre. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto juízo. Na morte, a vida está terminada, completa e madura para o juízo. Esse fato nos revela plenamente o significado de morte de Jesus. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Ele aparecerá, portanto, na plena manifestação daquilo que sua morte realizou, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O que é feito uma vez por todas é feito para sempre. Resta então somente aguardar a manifestação eterna do que já está perfeito e completo. Cristo agora, porém, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Essa é a grande lição da passagem que estamos estudando. O que Cristo logrou realizar em seu morrer uma vez por todas é algo para sempre. Ele efetivamente aniquilou pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Cristo foi manifesto para remover o pecado da presença de Deus, para retirar o pecado de seu livro de memórias. Removeu o pecado e o lançou para longe de nós, de modo que não mais tenha poder sobre nós. Tendo o pecado sido removido e a lei de Deus escrita em nosso coração, entramos em um estado de vida inteiramente novo. Alguém poderia perguntar, Essa declaração não é demasiado forte? Não é a experiência da igreja uma prova de que essa afirmação não pode ser literal? A solução para tais perguntas será encontrada em um dos mais profundos mistérios da vida espiritual. Como mencionado no capítulo anterior, as palavras de Deus têm uma plenitude infinita de significado. Suas palavras nos descrevem um fato verdadeiro, uma realidade divina, uma verdade espiritual no poder de uma vida indissolúvel, eterna. Raras vezes essa verdade é entendida ou aceita plenamente pelos crentes. E como o nosso conhecimento limita a nossa fé e a fé limita a nossa experiência, o estudo expositivo da palavra divina feito pelos homens e o testemunho humano acerca do que Deus quer dizer, raramente alcança, se é que consegue, a plenitude daquilo que sua palavra contém. Talvez o momento em que mais limitamos o santo de Israel é quando, pensando que o estamos honrando, supomos que sabemos tudo o que sua palavra significa e restringimos seu significado às nossas fórmulas. O conteúdo da palavra de Deus é divino. Ele excede infinitamente nossa capacidade de apreensão e sempre nos impele a prosseguir para a perfeição, a provar a mais elevada e mais profunda verdade escondida em palavras que nos são familiares. À medida que nos entregamos ao Espírito Santo, cuja missão é revelar-nos o poder do sangue e o abrir do santo dos santos, seremos levados a herdar a promessa em plenitude, a remoção dos pecados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Pelo sacrifício de si mesmo. Essas palavras explicam o significado mais profundo da morte de Cristo. Foi um alto sacrifício. Pecado em sua raiz mais profunda é voltar as costas para Deus e viver para si mesmo. É rejeitar Deus para agradar o eu. Desde o deserto até o jardim do Getsemane, essa foi a principal tentação empregada por Satanás para fazer Jesus desviar-se do caminho de Deus. Jesus venceu o pecado em sua própria pessoa e obteve vitória sobre o pecado ao fazer não sua vontade, mas a vontade de seu Pai pelo sacrifício de si mesmo para Deus e sua vontade. O pecado foi removido e anulado para sempre por meio da vitória do nosso Senhor. Ele entregou-se à morte, submeteu-se à morte, ao invés de submeter-se à tentação. Ele entregou-se à morte como submissão ao justo julgamento de Deus sobre o pecado. Foi nisso que sua morte para o pecado, como um obediente, que sua morte pelo pecado, como nosso substituto, obtiveram seu poder e a expiação obteve eficácia. Para ele, nosso cabeça, a morte foi uma vitória espiritual, pessoal, e por meio dela uma propiciação vicária. Em ambos aspectos, o Senhor pôs um fim ao pecado, e em ambos fomos feitos participantes de sua vitória. E como isso acontece? Pelo sacrifício de si mesmo. Jesus removeu o pecado. E cabe aqui uma nota. Remoção de pecados, esse pensamento vai além da redenção da transgressão, como dito no verso 15. Refere-se literalmente à anulação do pecado, como podemos ler em Hebreus, capítulo 7, versículo 18. O pecado é destituído de seu poder, mostrado em sua fraqueza. Anulado. Em Marcos, capítulo 7, versículo 9, e também em Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Uma pequena contribuição de Westcott. E agora ele oferece a si mesmo para nós, oferece sua própria vida para tomar o lugar do pecado. Ele oferece a si mesmo para nós, como aquele que se fez sacrifício por nós, que consumou a redenção, para que o pecado fosse removido de nosso interior. É na condição de filho, aquele que vive para sempre, que Cristo é nosso sumo sacerdote. No poder de uma vida eterna, por meio de uma vida que opera em nós, ele nos leva a Deus. E assim, por meio de seu Espírito, em seu alto sacrifício, Jesus vive em nós e torna verdadeiro, na experiência de cada discípulo verdadeiro, o pecado removido pelo sacrifício de si mesmo. A lei para o cabeça é a mesma lei para cada um dos membros do corpo. Agora é colocada diante de nós a alternativa. O que escolheremos? Pecado e eu mesmo? Ou Cristo e sua vida? Cristo abriu para nós uma esfera de vida celestial, da qual o pecado foi removido, o santuário da presença de Deus. Qual será a sua escolha? Satisfazer a si mesmo ou sacrificar a si mesmo? Uma vida do eu ou uma vida em Cristo? Embora com frequência não logremos ver plenamente tudo o que significa a obra de Cristo, ou mesmo não logramos perceber toda a riqueza de bênçãos que essa obra nos traz, a expressão a si mesmo carrega o significado central. Ele deu a si mesmo como um sacrifício pelo pecado. Ele, que venceu o pecado, deu a si mesmo para remover o pecado. Ele é em si mesmo tudo o que poderíamos desejar ou necessitar. Feliz a alma que descansa em nada mais se não no próprio Senhor Jesus. Olhemos ainda o sumário. Uma primeira consideração. O pecado consiste em alguém recusar-se a sacrificar a si mesmo em favor de Deus, sacrificar a si mesmo na comunhão e no Espírito de Jesus. É para Deus o caminho pelo qual sairemos do pecado. E o segundo ponderar. Cristo, como nosso cabeça, é o nosso substituto. O valor de sua obra como substituto reside em seu caráter pessoal e obediência. Os dois aspectos são inseparáveis, tanto dele quanto em nós. Dele nos aproximamos e o aceitamos e somos imediatamente salvos por ele. Como nosso substituto, somos então imediatamente implantados nele. E o Espírito no qual ele operou nossa salvação nos é concedido. Dessa forma, a salvação pelo sacrifício de si mesmo, removendo o pecado pelo sacrifício do eu, governará todos os membros de nosso corpo. Amém. Amém. Amém.